olá 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 diretamente aqui fazendo um vídeo especialmente para tu olá tudo bem querida é o charleston silvestre estou aqui na cafeteria chamada panela brad como se pode ver aqui a imagem que não é muito boa não mas ele tem várias pessoas é só comendo aqui é bem saudável essa comida que desse restaurante chamada panela brad deixa eu ver mais ali atrás lá fora logo aqui é a entrada do shopping e do outro lado é um restaurante um restaurante chamado buffalo wide wings growing bar tá bom quero falar com você que estou com muita saudade e eu te não vou falar que eu te amo estou falando não está saindo do frio entrando para o Verão, já já Esse aqui vai estar quente como fogo Vai estar bem quente Quero falar que estou com muita saudade de você Um beijão no fundo Um beijo Com muito calor Saindo do fundo do meu coração Um abraço muito gostoso pra você Que Deus abençoe você e toda a sua família Grandiosamente Um beijo, te amo, tchau Obrigado